Música Olá, o Jornal da FSM está no ar. Na edição de hoje você vai conferir o golpe militar de 1964, completa 50 anos hoje. O professor do curso de História George Conrad comenta a data e o período ditatorial que ela inaugurou. Relatos sobre arquivos perdidos na época e de pessoas que tiveram suas vidas transformadas com a ditadura. Saiba também como foi o trabalho da equipa do FSM na última edição do Projeto Rondon. E ainda, oportunidades no FSM e a previsão do tempo. Acontece de quarta a sexta-feira no FSM um curso de formação para professores do ensino médio. O objetivo é promover o aperfeiçoamento dos profissionais de educação e a atividade faz parte do Pacto Nacional para o Fortalecimento do Ensino Médio e se realizará ao longo dos dias 2, 3 e 4 de abril, das 8 horas da manhã às 6 da noite. A abertura será na quarta-feira às 8 horas da manhã no Auditório C da Química, no prédio 18. A partir de lá, os professores serão divididos em três turmas e encaminhados para os locais de realização do curso. O Consul, Conselho Universitário do UFSM, em sessão na manhã da última sexta-feira, na sala dos conselhos, deliberou sobre diversos acordos e convênios de interesse da instituição. A reunião do Conselho Universitário, o Conselho, desta última sexta-feira, discutiu 20 pautas. Entre elas, foi aprovado o parecer que altera alguns pontos do regulamento de empréstimo das bibliotecas da UFSM. Outra pauta foi a alteração do Plano de Desenvolvimento Institucional, o PDI, para a inclusão do campus de Cachoeira do Sul. O Conselho também aprovou oito parcerias entre a UFSM e outras instituições, como a Universidade Autônoma de Lisboa, UAU, a Universidade de El Salvador, de Buenos Aires, e a Universidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. A próxima reunião do Conselho Universitário acontece no dia 25 de abril, aqui no nono andar do prédio da Reitoria, a partir das oito e meia da manhã. Felipe Laude para o Jornal da UFSM. E a partir de amanhã, a Rádio Universidade 800 AM estreia a nova programação. E o diretor da Rádio Universidade está presente aqui no nosso estúdio para falar um pouco das novidades dessa nova programação. Renato Molina, um prazer recebê-lo aqui no programa. E amanhã estrela a nova programação. Não é 1º de abril, é verdade mesmo. É verdade, não é 1º de abril. É 1º de abril, mas é verdade. Na realidade, a gente acabou optando por essa data de 1º de abril exatamente para trabalhar esse contraponto da história do 1º de abril, conta de mentiroso, enfim, exatamente para contrapor isso. Nós estamos realmente estreando amanhã uma nova programação. Vamos assim dizer, revendo muitos programas nossos que ficaram no passado e que a gente está reativando com uma nova roupagem, em alguns outros voltam mais ou menos na mesma linha e também alguns programas novos. A bem da verdade, Jair, a gente já vai começar hoje, hoje mesmo, dia 31, nós vamos começar com uma série chamada Memória Brasileira, que vai falar sobre os 50 anos do golpe civil-militar aqui no Brasil. É um especial que é produzido por dois acadêmicos que labutam diariamente aqui conosco, acadêmicos de jornalismo, o Bernardo Zamperetti e o Nicolas Ruviaro. Na sequência, nós temos o Redação, o FSM, que é produzido e apresentado pela Francis Albrecht. Esse programa é um programa jornalístico e que procura trazer um informativo sobre a instituição, aliás, exclusivamente sobre a instituição, divulgando as ações e eventos da UFSM. Eu estou falando corrido... São programas que a comunidade, inclusive, estava querendo na universidade, está pedindo, né, mulher? Não, exatamente, e é importante porque levar o que está acontecendo dentro da instituição para a comunidade, para que a comunidade de Santa Maria e região saiba o que a universidade faz, o que ela está fazendo no seu dia a dia, efetivamente, não só dentro, ou seja, para a comunidade universitária e a relação que nós temos com a comunidade de Santa Maria e região em geral. Seguindo aqui, então, nós temos também, para estrear ainda, no dia 1º, o Memória Brasil. O Memória Brasil é um programa que é produzido pelo nosso diretor de programação, o Milton Oliveira, e esse programa tem como objetivo a veiculação de música popular brasileira, valorizando seus principais compositores, intérpretes, no formato temático, destacando um tema em cada audição, né, distribuído em séries semanais. Então, a proposta de ser mais específico para o público ouvinte, ou seja, vai ter um determinado músico, um determinado compositor em cada programa e vai ser dissecado, vai ser mostrado o trabalho desse compositor e, dessa maneira, dando uma maior visibilidade aos músicos, aos grandes músicos brasileiros, compositores de maneira em geral. O Campo Afora é um programa produzido pelo Odilon Ramos. Odilon Ramos, que é um dos grandes compositores da música do Rio Grande do Sul, e que é um programa que nós fizemos uma parceria com o Odilon, e ele propicia esse programa na internet e a gente fechou essa parceria com ele e esse programa deve estrear no dia 6 de abril, um domingo, né, fazendo parte da nova grade do domingo da Universidade. Também no domingo, portanto, dia 6, estreia o Claquete, o Claquete que é produzido, apresentado pela Frances Albrecht e pela Paula Matos. Aí vai vir, vamos dizer assim, uma concorrência para o Cine Música, meu caro Jair Alain, e o que é saudável, o que é extremamente saudável, até porque a gente pensa, nós da Rádio Universidade, juntamente com o Milton Oliveira, o Jordão, e o Ungues, a nossa coordenadora, a Graziela Braga, que é um dos tópicos, dos temas muito importantes, é o cinema, já que você começou com essa saga, agora as meninas, que são também acadêmicas de jornalismo, vão continuar com essa saga, né, é um programa dedicado também ao cinema e também às séries, séries de televisão, principalmente focando as trilhas musicais. Por isso que eu disse que tem esse link com o Cine Música, né, trabalhar as trilhas sonoras, né, que são extremamente importantes, quantas músicas a gente sabe que acabam fazendo um grande sucesso por conta de participarem das trilhas de filmes. Umas que são feitas para os próprios filmes e outras que são anexadas, como músicas incidentais nos filmes. No dia 7, que é uma segunda-feira, aí eu acho que vai ser um programa que vem para causar um certo furor na programação da Rádio Universidade, que é o Ruminado de Opiniões. Esse, o próprio nome, já começa a causar um certo fuzuê, é um programa que vai ser apresentado pelo, tendo o Marcelo de Franceschi como o âncora, né, como produtor. E a produção vai ser de um grupo de professores, técnico-administrativos e alunos da instituição. Vocês vão ter a oportunidade de ir sintonizando a Rádio Universidade nas segundas-feiras, sempre ali na 1h10, 1h05, 1h10 da tarde, conhecer os participantes desse programa, os produtores participantes desse programa que têm por objetivo temas de debate, de atualidade, temas dos mais variados, gerais, comportamentais, com foco nas demandas institucionais, comunitárias e universais. Olha, isso aí dá o que falar. No dia 7, também na segunda-feira, só que agora às 21, portanto, à noite, né, volta um programa que por 10 anos permeou a grade das segundas-feiras aqui da universidade e que tratou, desde o seu início, um assunto pouco, pelo menos na época, falado, pelo menos em nível de rádio, que é o automobilismo. O Fórmula Uni está voltando à grade da universidade com a produção do Antônio Augusto Pena e desse que vos fala, Renato Molina, que tem a ousadia de também dar os seus pitacos no mundo do automóvel, porque é uma das paixões dos brasileiros, e por que não desse Renato Molina, esse que está falando aqui para vocês. Então, o Fórmula 1 está voltando à grade para os aficionados do mundo do automóvel. No dia 8 de abril, volta o Megafone DCE, o tradicional programa do Diretório Central dos Estudantes, volta à grade da universidade, nas terças-feiras, às 17 horas, com a produção e apresentação da Emanuele Vargas. Então, DCE voltando à grade da programação da universidade. Agora, um programa que tem estreia prevista, mas ainda faltam alguns detalhes, mas eu já vou adiantar para vocês, que é o Vertente, o Vertente que vai ser uma produção que está alincada ao Centro de Ciências Rurais, também, com a Franciele Campestrine. O Vertentes é um programa que vai ser um pouco diferenciado dos programas habitualmente que a gente concebe em relação à área das rurais. Ele é um programa, claro, jornalístico, dedicado à informação rural, com enfoque no desenvolvimento rural sustentável da agricultura familiar, produção agrícola orgânica, iniciativas sociais no campo e projetos técnicos e de extensão rural do Centro de Ciências Rurais da Universidade Federal de Santa Maria. Reúne notícias, boletins, reportagens, comentários, dicas, agenda de eventos e entrevistas. Então, é um programa que tem um diferencial diferencial em relação à maioria dos programas que a gente normalmente apresenta. E, para encerrar as novidades, vamos assim dizer, da programação da Rádio Universidade, temos à volta do nosso grande colaborador e amigo, o Elvio Sequin. Então, é uma velidade, não é uma novidade. Hã? É uma velidade, não é uma novidade. Também, podemos assim, já que nós estamos... O Elvio permite esse tipo de... Não, o Elvio permite, é uma pessoa fantástica. O Elvio está de volta conosco com o Benedetta Itália, que é um programa que já tinha um horário bastante consagrado na grade da universidade. E, para a nossa satisfação, está voltando novamente, né? Com a produção... A apresentação do Elvio Sequin e a produção do Milton Oliveira. E, para que a gente possa se regozijar com o melhor da música da bota, a Itália. Isso. Tutti buonagente. Tutti buonagente, claro. O Lino, agradecer a tua presença aqui. Eu é que agradeço a oportunidade. E eu quero tranquilizar os meus oito ouvintes. O Cine Música continua ao sábado, às 9h às 11h, o trem pagador da universidade. Que maravilha. Ok. Brincadeiras à parte, a gente volta daqui a pouco, pequeno intervalo, e nós volto a falar uma coisa séria, né? Aniversário do golpe de 64. Nós já voltamos. Música